A Dilma estava falando sobre dengue, a Dilma já disse que a dengue é transmitida pelo ovo do mosquito, que é uma burrice. A Dilma já chamou o Aedes aegypti de vírus, aliás ela não disse nem Aedes aegypti, a Aedes aegypti, que ela chamou de vírus. E agora ela inaugurou uma outra coisa. Vai, Reginaldo. E aí, uma questão é muito importante que a gente aproveite e mencione. É, muito importante. Que é o combate ao vírus do mosquito Zika. Ela inventou o mosquito Zika. É por isso que tem essa Zika. A Zika no Brasil se chama Dilma. A Zika no sentido da minha infância. Quando a gente diz assim, deu Zika. Hein? Mosquito Zika. Ora, tenha certa paciência. Vírus Aedes aegypti. Ovo transmitindo doença. Vai estudar, minha senhora. Por isso que dá... O mosquito transmite. Aí. Transmite essa doença porque ele... Ele coloca um ovo. Esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença. Então, Dilma, vai pra cá. Vai fazer alguma coisa útil, minha filha. Pelo amor de Deus. Vai pelo menos estudar.